Bom dia, eu estou, eu sou dos Estados Unidos, então meu português não é muito bem e vou tentar o melhor que eu posso. Os feiros céus disseram que nós estamos, nós somos cegos também. Jesus disse, se vocês foram, se vocês foram cegos, não seriam culpados do pecado. Mas por que vocês dizem, vocês dizem, nós vejam seu pecado remontem. É interessante para mim que os feiros céus absolutamente achavam que... Jesus não vai dizer que nós somos culpados do pecado. De certo. Então, eles não perguntavam... São pecados? Não. Eles achavam que Jesus é um louco. professor de novas coisas. Ele não... Como disse... Inferiu... Considera... A lei... A tradição... As tradições... As tradições de Moisés. Mo... Moise... 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 A lei de Moise... A lei de Moise... Ele não... Mas depende... 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 Na Bíblia. E a mesma coisa é achado... Hoje... Há professores de lei... E há pessoas que parecem loucos. E Jesus não era nem um ou outro. Nem um nem outro. Eles achavam que... Ele não vai dizer isso. Ele disse que é cego e é pecador. É pecadores. É cegos e... São cegos e são pecadores. Eles... Agiram. Como saibam. Como saibam. Como saibam. Eles... Foram. Eles eram... Em suas próprias mentes. Que é... Nós... Sabemos a verdade. Nós sabemos de Deus. E hoje é uma mesma coisa. Pessoas... Estão... São certas... Que... Saibam. A profundeza... Diz Jesus... Não é... Descrita... Hoje... Pela palavra... Pela palavra... Pela ação... Jesus... Diz... Que... Os... Os professores... E os professores... De lei... Tinham... Maldade... Vontade de mal... De odeio... De odeio... De odeio... Como... É... Como... Pastores... Pessoas chamadas... Cristãs... Hoje... Se... Vamos... Aprender... O cristianismo... Real... É... Além... Dessas coisas... Ele disse... Você é... Do seu... Pai... Do diabo... É... Importante... Ah... Realizar... Que... Se... Uma... Pessoa... Age... Assim... É... A... Mesma... Simplesmente... Como... Isso... Depois... Jesus... Diz... Deixem... 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 Deles... Deixem... Deles... Deixem... São... Guias... Cegas... Com... Da... Deixem... Deixem... Deixem...